Voltando pro jogo Mandar um beijo, um abraço pra galera que tá no camarote Joyce Chrisley, Liz, minha filha, Joyce, minha namorada Minha mãe Edna, beijos, tamo junto Terceiro Open, conquista de futebol Rodrigo, aproveitar minha produção, meu fone parou geral aqui Viu? Meu retorno, tô sem nada Até soltou aqui 1x0 é o placar do jogo pra Koala e Vitinho Esse aqui é o Bruninho, fez o levante, trabalha jogando a Vitinho na abelhada Que defende espetacular do Will O Koala ajeitou, eles que são de Maca, de Camaçaria, Bahia, Brasil Bruninho vem pra bola, Koala defende pra alegria da mamãe, pra alegria do filhão É com você, Koala, acelerando pra cima do Vitinho Coloca o capacete, quer ver a abelhada mais famosa do Brasil Mas é ponto, ponto do Will, ponto do Bruno 2x0 é o jogo Galera no Youtube sentindo falta de Anísio, rapaz Mandar um abraço pra galera do Baneb Cadê Anísio? Tá por onde Anísio, Rodrigo? Anísio Daniel, rapaz, sou em curtir com o Nay Enquanto eu vou pra, venho pra região dele, ele vai pra minha região Pois é, tá vindo aí? Anísio, saudades, viu? Vitinho Abelhada O Will tentou fazer a defesa, a bola caiu Conquista seu primeiro ponto no jogo, Vitinho 2x1 é o placar do jogo geral Papai do Vitinho tá por aqui A primeira dama do Vitinho também tá por ali Trabalha a jogada, com a ala pingou A bola bateu na fita, amorteceu O defesa espetacular do Bruninho Sempre no perigo É ponto do Vitinho, tá tudo igual Literalmente essa bola não volta mais Vivo, já pensou em ter a melhor internet do Brasil pra sua casa? Vivo Fibra Unimed Aqui tem saúde Aqui tem vida Aqui tem Unimed Voltando pro jogo Bruninho que tem dois pontos, tá tudo mundo igual Coala vem pra bola, tá entrando sempre a paralela no seu aniversário Ó quem chegou Ô Rodrigo, você não falou que tava em Lélcio? Aham, chegou de avião Rodrigo, já vem entrevistar aqui Tô chegando já, tô chegando aqui Pronto Ó quem tá aqui do meu lado Chegaram Fizeram igual o Goku assim, ó Transportou, chegou Teletransporte, você conhece? É reta final de mais um grande campeonato Agora são quatro São quatro horas em ponto Chega com delay aí pra vocês Will A bola vai passando Isso aqui é ele Levanta muito bem o Vitinho O Bruninho vai tentar magia A defesa do Will A bola acaba saindo Vira o jogo A galera gosta Corona, a cerveja do verão É com você, Léo Voltando pro jogo Will, nesse momento Passa a bola de graça Pra cima do Vitinho A abelhada pingando pra trás O Corona levantou Porrada O Will mostrou a brilhada também É com você 4A é o placar do jogo Koala e Will contra Vitinho E Bruninho Contra Ponto do Vitinho Vem Bruninho pra bola Bruno sacou Koala tem a bola pra tentar buscar o empate Defende Bruno Levantou pro Vitinho Tentou a meia quadra Mas o Koala bem posicionado faz a defesa Diagonal do Koala Nesse momento Empata o jogo Singular Farma manipulação Vem dar um grande abraço pra Bruna Amaral Que tá escutando a gente Olímpia, os melhores Vestem Olímpia Marcelos, Marcelos tá com kit da Olímpia agora Marcelos, tira uma foto Posta no Instagram, marca Olímpia É compromisso, irmão Tamo junto Os melhores vestem Olímpia Voltando então pro jogo O Will tem a bola do sexto ponto Sacou Levanta, Bruninho Com você, Vitinho O que que é isso Com muita categoria e classe Viu, Rodrigo O Vitinho deixou seu sexto ponto lá 6-5 Vitinho Buscou o Will Levantou o Koala A bola passa, bate na fita Vem ele tentando buscar mais um ponto O Will O Will buscou a diagonal Pontaço do Will Com você, Rodrigo Alô, Léo Ele voltou Fala comigo, bebê Próximo jogo Na quadra 1 Valendo mais de uma vaga Para a cena final Alex Neguebinha Contra Degon E China Aproveita e já fala A sequência logo pra gente aí Então, próximo jogo Demônio e China Contra Alex Neguebinha E logo depois Marcola e Murilo Contra O Ganhador aí Da quadra 1 Vitinho, Bruninho O Will e Koala Esses são os jogos aí Para que possa formar As semifinais Correto? As sequências deles Então vamos lá 7 pontos a 6 É o placar do jogo 7 pontos para o Koala 8 pontos a 6 É o jogo 8 pontos para o Koala 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 9 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 pontos para o Koala Voltando para o jogo, agora sim, definitivamente. Voltando para o jogo, sacou o Will. É o Vitinho para buscar quem sabe mais o ponto. Vem para o Shark, pontaço do Vitinho. Vai me mostrando para o que veio, deixa tudo igual. O parceiro Bruno, sertanejo, aquele abraço. Olha o Lucas. Vitinho vem para o saque. Autorizou o árbitro, sacou o Vitinho. Cola, fez a defesa, o Will levantou o cola, fez só o pingar. E busca agora seu nono ponto. Nove pontos a oito, é o placar do jogo, nove e oito. Daqui a pouco mais um jogo valendo vaga na grande semifinal. Vitinho. Bola, bateu na fita e voltou. É valendo vaga na próxima fase. Quem for perdendo nesse momento se complica no campeonato. Por isso que o Coala e o Will vai buscando a vitória. Ok, chegou aqui a maior estrela desse CT. Anísio, Vinícius. Nove pontos a dez, é o placar do jogo. Vamos agora, vem comigo, vem com emoção, porque o Degon está lá do outro lado. Vem Vitinho para o saque. A energia vai simplesmente tomando conta do CT pré-conquista de decisão. Bruninho. Bruno sacou. Procura jogar na sempre ali no cola, levantou o Will. Coala em cima na rede, defendeu o Vitinho, mas a bola acabou saindo. Mandar aquele abraço para o Novo Paraíso Recapagens. Tamo junto. Tamaceno, meu lindo. Obrigado pela informação, Rodrigo. Nesse momento são doze pontos a nove o placar do jogo. É valendo vaga na próxima fase. Vem o Will para o saque. É o conquista UP Futebol, não é com você nesse momento, Will. Vem ele sacando. Procurando sempre o décimo terceiro ponto, sacou. Buscou a jogada do Vitinho. A abelhada mais conhecida de toda a Bahia. Tentando para cima do Will. Salvou muito bem, fez a cobertura, levantou o coala. Agora vem do lobby. Ponto do Vitinho, ponto do Bruno. Dez pontos a doze é o placar do jogo. É valendo vaga na próxima fase. Olímpia. Os melhores vestem Olímpia. Corona a cerveja do verão. Chia Sônia. Faz bem mais feliz. Ultrabá. Alimenta quem se movimenta. Cola, pingou. Ponto do coala. Manda o ICM ativado. Três e dez é o placar do jogo nesse momento aqui na quadra um. É a terceira edição do conquista UP Futebol. E com Oncologia e Medicina Especializada. Em 2023. Vitinho, Bruninho, vem para a bola. Ponto do Vitinho. E com Oncologia e Medicina Especializada. Use o tempo a seu favor. Segue o jogo, Léo. Boa bola do Bruno. Sacou o semino do coala. Vem tentando para cima do Vitinho. Vai levantar o Bruno na casinha. Agora com você, Vitinho. Pingueita. O coala defendeu. Consertou tudo. E o passar de graça. O Bruno tem a bola do décimo segundo ponto. Nadia, go não acelera no jogo. Vitinho, agora com você, coala. Para buscar no pingo. Ponto do coala. Ponto do Winho. Olha aí. No replay. 14 pontos a 11 é o jogo. Nesse momento, na quadra 1 é com você, Will. Para tentar buscar o seu décimo quinto ponto. Sacou o Vitinho. O Bruno tem que fazer o levante e parada. Ela veio. Porra! Da abelhada do Vitinho. É a torcida tentando reembolsar. Esforçar, corrigindo. Melhor dizendo, Marcos Andrade e Predimentos. Energia possível para o seu atleta. É 12 pontos a 14. Tem muito jogo pela frente ainda. São dois pontos apenas de vantagem. Tem muita coisa para acontecer. Torcida vai gritando. Abelhudo. Respira fundo. Coala. Levanta o Will. O coala vem com tudo para cima do Bruninho. Peitada na lua. Parada no Shark. Que defesa espetacular. O Will acelerou. Ponto do Vitinho. Ponto do Bruninho. Encostou no placar. Agora é a hora da verdade. Como diz aquele ditado. Coala se conquista. Vira terra. Que filho chora e mãe não vê. Nesse momento o Vitinho vai para o saque. Vem adentrando no jogo. É com você, Vitinho. Com fé no pé. Sacou. Em cima do Coala. Levanta o Will para ele brilhar. Vitória da conquista na diagonal. É ponto. Que ponto doeu. É, meu irmão. Aqui está um calor de 30 graus. Mas o Coala só simplesmente está frio. Buscando um ponto importantíssimo. Abrindo dois pontos de diferença. 15 e 13 é o jogo. É Venguele para a bola. Venguele que vai buscar o 16º ponto. Coala no saque. Diretamente de Ipiaú, Ibirataya, Barra e Camassari. Vem aí ele. Forçou demais. Bola boa. 16 pontos a 13. 16 pontos para o Coala. Pé de tempo aqui o Bruninho. Juntos, hein? Pé de empreendimento. Que ajuda a fazer. Pé de tempo. Tamo juntos, hein? Botando para o jogo é reto. Final de mais uma grande partida. O Coala tem a bola. Quem sabe pode buscar o match point. Mas o Vitinho está cá do outro lado. O Bruninho vai levantando. Vai tentar porrada para cima do Will. Defende com muita calma. Categoria. Vem ele. Forçou. Foi lá. Ponto do Will. 17 pontos a 13. É o placar do jogo. O Coala vem para o saque. 17 a 13. Sacou, Coala. Procura o jogo no Bruninho. No Vitinho corrigindo. Vem, Vitinho. Abelhada. Bruninho. Lembrando que o Coala. Bruninho. Está mais que autorizado. Sacou. O Will levantou na casinha. Coala. Defende espetacular. Vitinho levantou na casinha. Teito o lobby. Defendeu. É com você. O Will. Que defesa do Bruno. Acelerou. Passou. O Coala vai ajeitando tudo. Em cima da rede vai vir de graça. Na chapinha. Apeitada na lua. O Coala quebrou tudo. Mas consertou. Bruno acelerou. É porra. Além do vagando. Procura. Churrasca. É. Que você mande um abraço para ele. Piquíssimos. Para tentar virar a pressão do outro lado. Mas o Will com muita qualidade. Calma. Já vem no contra-ataque. Defendeu. A bola passou. O Coala faz o levante. Boa bola. Olha o que fez. Tirou peso. Ele simplesmente queria que a bola caísse. Mas bateu na fita. Jogou perfeitamente bem. Coala. Bruninho. Coala. Defendeu o Bruno. Vitinho. Ajeitou. É. Perfeito. Espetacular. Vai vir de graça. Bruninho. O Vitinho. Solta o play. Solta o play. Solta o play. Solta o play. E... É ponto do Bruninho. A torcida vai ao delírio. Vai buscando o jogo. Foi o que eu te falei. 13 e 17. Não tem nada acabado. O Coala tentou. Brrra, Vitinho. Vem ele. O Bruninho do meio da quadra. Defendeu o espetacular. Coala. Vem ele ligado na diagonal. O Vitinho soltando o play. Tá lá. O impossível aconteceu. É cinco pontos seguidos. Meu Deus. Eu te amo, futebol. Simplesmente um jogo fenomenal. Pra adentrar na história do mundo do futebol. Ele que estava praticamente desacreditado. Ele que simplesmente talvez não alcançaria mais. Arrumou forças. Foi buscar o jogo. Buscou a virada. É. Vem agora Bruno no saque. Em cima do Coala. Vem Coala. Reage, meu irmão. É com você, Coala. Esse Coala é danado. Ele gosta de complicar pro seu adversário. É 18 pontos a 8 pro lacar do jogo. É valendo vaga na próxima fase. Que jogo, amigo? Aja coração. Que jogo é esse? Como dizia o professor Marcão. Jogo é jogado. Lambaria é pescado. Tá tudo igual. Meu dinheiro. Bota a música animada aí. Onde a série a gente chega a meio, não dá mais não. A do Pitbull. 18A é o placar do jogo. É bem ele. Solta o play. Rebalança. Bitinho. Esse Bitinho, ele é danadinho, danadinho. O que é isso? Uma água. Se eu vi uma água aí, pelo amor de Deus, meu irmão. Isso é o terceiro homem conquista de futebol. O que é o homem dele? Vai gritando a torcida, mas do outro lado tem Coala. Tem o Will. É simplesmente um grande jogo. Respira fundo. Pra conquistar mais o ponto. Vem ele pro saque. Com fé no pé, sacou. O Will dá peitada. Levanta a Coala. É pra você, Will. Quem aí trouxe os óculos escuros, porque vamos até amanhã de manhã com esse jogo, viu? É, tete a tete, meu irmão. Alô, Gabriel Silvinho, pelo amor de Deus, manda uma água pra mim, pai. 19A é o jogo. Lá do outro lado tem duas feras do mundo no futebol, que é o Coala e o Will. Levanta o Bruno. Vitinho vem pra bola. Porrada. Essa bola não volta mais. Olímpia. Os melhores vestem Olímpia. Cicobi. Doutora Camila Batista. Livramento Palácio Hotel. São 30 anos de história e tradição. Com você, Bruninho. Levanta o Will. Muita calma, Coala. Vitinho salvou. Pra soltar o play. Balançar. E vence o Betinho, vence o Bruninho. Vamos aplaudir. E vence o futuro prefeito de...